Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Família RJS Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar catando castanha aqui no sítio A gente já preparou um balde ali e a gente vai catar agora, né? Então fica ligado no vídeo, se você não for inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like, pessoal Vamos lá olhar a quantidade de castanha que a gente consegue apanhar lá Vamos lá, pessoal! Olha aí, pessoal, queda de castanha aí, ó Esse ano aí, pra você ver, tá até nublado o tempo, ó, mas a castanha tá lutando com força aí agora Guizinho Guizô, mostra a castanha pra só ver aí Essa dá boa ou não? Ó, pessoal O caju vocês já estão vendo que não fecha muito, né? Só castanha mesmo Vocês podem ver, ó, tá bem cheio, cara Cheio mesmo Bem, pessoal, como vocês estão vendo, ó, já tô quase enchendo o balde Pessoal, eu tenho uma mania, não sei vocês, né? Mas eu tenho uma mania de catar logo tudo junto E fazer uma tuia e depois descastanhar Eu gosto mais de fazer assim, principalmente quando eu tô com um rival aqui, ó Ah, é Esse danadinho, pessoal, tá pegando os cajus tudinho aqui, tá comendo E tá quebrando aqui, é, as castanhas Fazendo mais ou menos isso aqui, ó Vocês estão vendo Acaba mordendo Onde vai morder o caju, né? Acaba mordendo a castanha também Mas, pessoal, tem muita castanha, cara, aqui Muita castanha mesmo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês algum Logo descastanhado Que tem Aqui, pra vocês verem, ó Aqui Outra aqui, pessoal, ó Tá vendo, ó Bastante descastanhado Aí, como esse secado aqui tem gado dentro Aí fica Eles ficam comendo tudo aqui Pega o caju Morde a castanha Aí fica ruim desse jeito, né? Tem que vir rápido pra É, pra catar Tem aqueles pé ali da frente Vocês podem ver Tem esse aqui Meu pai e mãe e meu sobrinho Estão naquele lá, pessoal Estão até balançando lá E mão na massa, né? Tá até nublado o tempo aqui, pessoal Mas, enfim Vamos catar, né? Olha, pessoal Tui aqui de castanha Caju e castanha, né? Agora é descastanhar Colocar nos pau Meu pai já levou dois disso aqui cheio Aí a gente vai Agora descastanhar esse aqui Tá aí meu sobrinho ali Guilherme, dá um oi aí, pessoal Ele e o cachorrinho ali, ó Vamos lá, pessoal Vamos lá Meter mão na massa Nesse cachorrinho É isso aqui Depois eu vou mostrar o resultado Pra vocês De quantos baldos a gente catou hoje Bem, pessoal Acabei de catar aqui Amanhã que eu venho catar mais aqui Nesses outros pé de baixo Olha aí Como eu falei pra vocês A minha rival ali, ó Eu catando Elas me atrapalhando Mas falta esse pé aqui pra catar, pessoal Amanhã vem cedinho Às seis horas Aí eu venho Vou pra aqueles ali da frente E vou catar Olha o velho lá, ó Iguizinho Então, pessoal Vamos lá Amanhã eu vesti nesse aqui, ó Vamos lá pra casa Do Juca Sampaio Sempre, todo ano, pessoal Quando tem Sáfra de castanha Aí Meu pai sempre Cata aqui nesse sítio Aí esse ano Também foi Não foi diferente, né A gente já vê Cata aqui Aí eu vou Eu vou ver lá Vou mostrar pra vocês Que diz ele Que ele já catou De ontem Pra hoje Aí vamos conferir lá Pra ver Se já tem meio saco Pelo menos, né Vamos dar uma olhada Olha, pessoal A vaquinha dele ali, ó Paquinha Vamos dar uma olhada Que ela tá já Já parindo também Vamos dar uma olhadinha Aqui pra Paquinha Paquinha Olha aí, pessoal Paquinha Essa é a vaca dela Tá bem Carreguda Rápido E rapaz Que daqui Pro final de semana Ela Ela pare, né Mas Vamos esperar Pra ver, né Desce daí, Guizinho Ah, é Pessoal Menino Presepeiro ali, ó Guizinho 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 Paquinha Vai parir Quando? Sabe não? Tu não é, doutor? Ah, pois Ela vai parir Sexta-feira Tchau, Paquinha Vamos lá, pessoal Olha aí, pessoal Saco Quando a gente tá Guardando as castanhas Deixa eu dar uma olhada Tá quase meia, né Não tá meio ainda Mas Amanhã quando eu vinha Eu consigo meia ele Descepeiro lá De castanhas Pessoal Tá Bem carregado Aí Enchei isso aqui E depois Só Vender depois Agora vou guardar, pessoal E Finalizar aqui o vídeo Bem, pessoal Como vocês puderam ver aí Mais um dia Pessoal Concluído E A catada de castanhas Foi essa, né Três baldes Se não me engano Foi três baldes mesmo, pessoal Quase que Chegava Em meio saco Mas amanhã com certeza Eu passo disso aí E vamos ver Quanto bota a gente consegue Catar amanhã, né Então, pessoal Fica ligadinho aqui no canal Sempre vai ter conteúdos novos Aqui pra vocês Querendo comentar Fiquem à vontade, pessoal Pra comentar aí Abaixo do vídeo E Inscreve no canal Caso não seja Deixa aquele like, pessoal Pra incentivar a gente Com o trabalho aqui E nos vemos aí No próximo vídeo Forte abraço a todos, pessoal Tchau, tchau